O Núcleo de Recursos Humanos da Associação Empresarial de Pato Branco realizou a quinta edição do Conexão RH para comemorar a data. O profissional de RH é sem dúvida uma peça-chave dentro das organizações, porque além de ele precisar estar preparado para cuidar de pessoas, para buscar talentos, para reter os talentos, hoje em dia ele virou um papel estratégico dentro da organização, então ele precisa entender do negócio também. Ele precisa saber gerir as pessoas, entender qual o ramo da empresa, transitar em todas as áreas da organização, então sem dúvida é uma peça-chave. O encontro começou com o Coffee Break, depois a troca de conhecimentos e abordou vários temas relacionados à gestão de pessoas. Esse encontro é justamente para isso, para promover esse networking entre os profissionais de RH, essa troca de experiências, para que as pessoas se fortaleçam. A nossa classe, eu digo, dos profissionais de RH, se fortaleçam no sentido de estarem se desenvolvendo constantemente, já que hoje em dia com tantas transformações nos ambientes corporativos e também as pessoas passando por mudanças, gerações novas chegando. Então é muito importante isso, a gente promover constantemente esses momentos de troca e de desenvolvimento. O núcleo de RH da Associação Empresarial realiza diversas ações. A gente se reúne a cada 15 dias, algumas reuniões são temas, algumas reuniões são planejamento e a gente faz trocas. Agrega conhecimento, faz trocas de experiência. A gente sempre brinca que aqui o RH cuida do RH, diferente das empresas que é o RH que cuida das pessoas. Então se você quer trocar essa experiência, quer ter essa experiência legal aí, pode vir para o núcleo que você vai encontrar. Quem tem interesse em participar do núcleo, pode fazer contato com o grupo da CEPB. O telefone é o 46-3225-1237 e também pelas mídias sociais. O núcleo de RH, ele pertence, faz parte da CEPB, então quem tiver interesse de participar pode entrar em contato com a CEPB ou através do nosso Instagram, núcleo de RHPB. É muito importante a participação do núcleo, a gente está sempre recebendo pessoas novas e essa troca é muito importante para todos nós que somos profissionais da área de RH. Então se você se sentir interessado, entre em contato conosco que a gente vai receber todo mundo de braços abertos.